Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Gente, estamos nesse momento. Chegamos nesse momento, certo pessoal? Eu vou escolher esse bonitão aqui. Ih, meu Deus. Fiquei desconcertada, gente. Deixa eu ver quem que é o bonitão. E aqui, ó. Bonitão. Aí, amigo bonito. Estamos nesse momento escolhendo, escolhendo não, montando o nosso álbum da Copa. A gente estava segurando um pouco e tal, não sei o que, acabou que a gente fez. Teodoro pediu, né, Teodoro? E aí? Fiquei sabendo que a professora perguntou qual foi a coisa que vocês agradeceram hoje, não foi? Na escola? E o que foi que o pessoal falou? Todo mundo da minha classe falou que foram os cupcakes. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer a todo mundo da sala que falou do cupcake. Fiquei muito feliz. Você amou? Uhum. Estava gostoso? Uhum. Foi muito especial, né? Uhum. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Meu Deus. A trilha sonora é... Nossa Senhora. É, minha gente. Estamos aqui... Estamos aqui fazendo ajustes. Estamos aqui fazendo ajustes. É... Hoje foi muito legal. Eu ia contar e acabei não contando que a gente foi na casa... Na casa? Oi? Tudo bem? A gente foi na escola e eu fui ler um livro pras crianças da turma. E foi muito legal. E daí eu levei bolinhos de cupcakes de cenoura com chocolate. Fez o maior sucesso. Fiquei muito feliz. Foi uma manhã muito especial. Mas aí já voltei. Já malhei. Já fiz reunião do projeto. Um projeto incrível que está chegando. E agora eu estou aqui. Uhum. Uhum. Bye. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.